Não perturba a ordem natural de Deus, aprenda a viver em paz. Pois você terá uma aliança com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Jó 5 horas e 23 A minha criação tem a sua própria ordem natural verde para a paz. As árvores não discutem com as pedras sobre o território que habitam. Pedra e árvores vivem em paz natural. O mar e o céu não brigam para ver quem tem a cor mais azul. Tanto o mar como o céu têm uma beleza própria que realça o esplendor desta terra. Cada parte da minha criação foi criada para melhorar o mundo em que existe. Encontre maneiras de melhorar o mundo ao seu redor através da vida que você vive. Procure viver em paz com todas as pessoas e na minha criação. Não amaldiçoe a pedra por fazer o que as pedras fazem. Não amaldiçoe seu irmão ou irmã por viver uma vida diferente da sua. Você está aqui para melhorar a vida deles e eles estão aqui para adicionar beleza à sua. A paz é o terreno comum onde todos vocês podem viver.